Olá torcedores apaixonados pelo Cruzeiro! Tem uma notícia bombástica que vai fazer seu coração bater mais rápido e sua mente entrar em ebulição. Estou aqui para trazer informações quentinhas diretamente dos bastidores do Cabuloso, envolvendo um medalhão que pode estar com os dias contados no clube. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Vocês sabem de quem estou falando? Sim, exatamente. Estou falando de Nicão, o experiente atacante emprestado pelo São Paulo, ao Cruzeiro até o fim da temporada. Parece que a sua passagem pela Raposa não tem sido exatamente um conto de fadas. Com apenas dois gols marcados em 2023, o jogador de 30 anos está fora dos planos de Pepa e a diretoria Celeste adoraria se livrar dele. É uma situação delicada meus amigos. Nos últimos quatro jogos, Nicão nem sequer foi utilizado, ficando apenas no banco de reservas. Ele não entra em campo desde o dia 22 de maio, e isso indica claramente que o jogador está completamente fora dos planos de Pepa. E aqui vai uma informação crucial. Nicão é um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco do Cruzeiro, junto com Rafael Cabral. Essa é uma situação que a diretoria quer resolver o mais rápido possível. O que o Cruzeiro espera, na verdade, é que o São Paulo encontre outro clube interessado em negociar com Nicão. Se isso acontecer, o cabuloso faria negócio na hora. Afinal, abrir mão de Nicão significa ter recursos financeiros para investir em reforços e fortalecer ainda mais o time. O desejo de se livrar do jogador é real e urgente. Agora, escutem só esta reviravolta. Surgiram especulações recentes de que Nicão poderia ir para o Coritiba, seu ex-clube, mas o próprio jogador descartou essa possibilidade, deixando claro que não vestirá a camisa do rival atlético paranaense. Portanto, fica a expectativa no ar. Qual será o próximo destino de Nicão? São Paulo e Cruzeiro estão aguardando por ofertas e se alguma coisa concreta surgir, podemos ter uma negociação em breve. E aí, torcedor? O que você acha dessa situação? Será que a saída de Nicão pode ser a solução para trazer novos talentos para o time celeste? Deixe sua opinião nos comentários. E antes de encerrar, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Afinal, aqui você fica por dentro de todas as novidades e notícias bombásticas sobre o Cruzeiro. Contamos com você, torcedor fiel! Até a próxima!